Geiras recebeu investimentos para a infraestrutura. Nesta terça-feira, o governo do estado autorizou a realização de três obras no município que vão impactar na vida da população. As obras somam um investimento de mais de 1 milhão e 800 mil reais. A solenidade de assinatura das ordens de serviço das obras reuniu diversas autoridades e a população na rodoviária do município. Com um investimento de mais de 600 mil reais, o terminal rodoviário de Laranjeiras vai passar por uma ampla reforma e modernização. O local foi inaugurado há mais de 45 anos e desde então não havia passado por grandes transformações. A partir do momento que as ordens de serviço são concedidas, o início é imediato. Nós aproveitamos essa oportunidade, mas a partir de amanhã as obras já serão iniciadas até porque elas podem ocorrer de forma simultânea, porque são três locais distintos, são duas empresas responsáveis pela execução, mas o início é de imediato. Essas ordens de serviço são muito importantes aqui para Laranjeiras, principalmente para a qualidade de vida do nosso povo e é o intuito do nosso governador. Priorizar o nosso turismo, a nossa cultura, isso é que gera emprego e renda de imediato. A comunidade quilombola da Moçuca também foi contemplada com as ordens de serviço do governo do estado. A quadra esportiva que existe na região vai passar por reforma e ganhar uma cobertura para melhorias da comunidade. Vai ajudar porque tem muitas crianças que gostam de futebol e a quadra coberta é uma coisa. Melhoria para a gente porque chove, os meninos não se molham, valoriza o povoado, entendeu? Os serviços também contemplam a reforma do ponto de encontro comunitário do povoado Pedra Branca. Juntas as obras somam mais de 1 milhão e 800 mil reais. Eu acho que é muito bom o governador vir aqui em Laranjeiras para mostrar que está fazendo trabalho e melhorando a infraestrutura de Laranjeiras. São obras relevantes que a comunidade já espera há muito tempo, como a rodoviária, uma quadra coberta na Moçuca e o PEC de Pedra Branca, que é um espaço esportivo que vai trazer com certeza muito entretenimento e bem-estar para a nossa comunidade. Primeiro, a rodoviária é a chegada de todos que vêm para o município, é um momento importante. Quadra de esportes no povoado Moçuca, que é um povoado muito conhecido. Pedra Branca, onde fica a Unigel, o Fafim, também uma área que vai ser beneficiada. E como disse o prefeito, nas suas reivindicações, o governador Fábio, tem a Praça da República para ser feita, tem ainda mais pavimentação asfáltica. E a gente vai buscar trazer tudo isso, porque há um somatório de esforço, repito, para melhorar a vida da população dessa cidade tão querida.